Muito bom, como prometido, vou mostrar pra vocês agora no intervalo como se faz pra viver de música. É mais ou menos assim, ó. Alô? Silvana? Por favor, vende as ações da Petrobras, por favor, investe tudo no meu VGBL. Sim, os outros dois milhões você aplica. Obrigado. A prender ou não?